Senadores aprovam um projeto que proíbe o contingenciamento de recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Medida provisória que cria Ministério Extraordinário da Segurança Pública chega ao Congresso. Deixar empresas sob controle do poder público é bom ou ruim para o país? Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A segurança pública continua na pauta prioritária do Senado. O plenário aprovou nesta terça-feira uma proposta que proíbe o corte de verbas no Fundo Penitenciário. No ano passado, o FUNPEN teve um corte de metade dos recursos, quase 2 bilhões de reais, que deixaram de ser destinados aos estados. A primeira matéria aprovada proíbe a limitação de verbas do Fundo Penitenciário Nacional, até mesmo em momentos de crise financeira. Os recursos do FUNPEN servem para a gestão do sistema carcerário e para reformas de prisões. Ele é composto de várias fontes, parte das loterias federais, recursos próprios não financeiros, recursos próprios financeiros, além dos recursos ordinários. Proibir o contingenciamento aqui é importante. Só que eu chamo a atenção que o orçamento de segurança pública agora sofreu um contingenciamento de 1 bilhão. E o orçamento, que era de 6 bi e 100 milhões em 2016, caiu para 3 bi e 900 em 2018. O projeto foi aprovado por unanimidade. Queria agradecer a todos os partidos que deram apoio, especialmente a oposição, e dizer que não há como a gente resolver os problemas, a não ser com um entendimento sobre a gravidade do que nós estamos vivendo. Como disse V. Exª, essa minha iniciativa não é casuística, não é de agora, não é em cima da intervenção do Rio de Janeiro, é de 2014. Os senadores também aprovaram em plenário o nome do desembargador Alexandre Luiz Ramos para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele deve assumir a vaga de João Orestes Dallazen. O Diário Oficial da União desta terça-feira publicou a medida provisória que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O Congresso Nacional tem até 120 dias para analisar a MP. O ministro da Nova Pasta, Raul Jungmann, tomou posse nesta manhã em cerimônia no Palácio do Planalto. O novo ministério surge do desmembramento do Ministério da Justiça. Qual o rumo, sobretudo, a dar a esse ministério? Diria que cinco. Como aqui dito, coordenar os entes federados. Coordenar e integrá-los. Combater duramente. Enfatizo duramente o crime organizado. Articular-se com a área social dos governos. Propor leis e projetos que modernizem e integrem o nosso sistema. Isso é o que nós temos que plantar. E, por fim, a valorização profissional dos nossos todos, aqueles que fazem a segurança. Dos homens e mulheres que fazem a segurança. As polícias federal, rodoviária federal e a Força Nacional de Segurança Pública ficarão subordinadas ao novo ministério. A nova pasta também será responsável pelo Departamento Penitenciário Nacional e pelos Conselhos de Segurança Pública e de Política Criminal e Penitenciária. O presidente do Senado defendeu a criação de um sistema unificado de segurança pública. Nós precisamos unificar. Nós temos um sistema unificado de saúde, nós temos um sistema unificado de educação, mas nós não temos um sistema unificado de segurança pública. Nós não combateremos e não daremos tranquilidade de volta à sociedade brasileira se não houvesse a integração de poder legislativo, poder judiciário e a participação do Ministério Público. Eu tenho consciência disso e nós vamos fazer dessa forma. A criação do novo Ministério da Segurança Pública dividiu os senadores. Os governistas defendem que ele é fundamental diante do alto nível de violência no país. Já para os oposicionistas, ele é insuficiente no combate ao crime. Eu concordo porque quando você tem uma pessoa dedicada a um assunto específico, isso fica melhor. Então a estrutura, e agora especialmente no Rio de Janeiro, sob a intervenção, eu acho importante. Na verdade, eu já tenho falado isso na tribuna, segurança pública tem que ser a prioridade número um do nosso país. Eu não tenho dúvida da necessidade desse Ministério de Segurança Pública e também não tenho dúvida que a atuação do governo será veemente. Isso tudo não passa de marketing político, porque assim que acabou o carnaval, Michel Temer veio assinando um decreto promovendo uma intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Na sequência, não sei, eu queria criar o Ministério e tudo mais. Entretanto, junto com o Ministério, não veio um plano de trabalho, junto com o Ministério, como não veio na intervenção. Não vem sequer os recursos que serão disponibilizados. O que resolve o problema de segurança pública é coordenação das atividades de segurança pública, investimento em inteligência, investimento em remuneração devido e adequado aos profissionais de segurança pública. Mas criação de Ministério é só mais despesa para o Estado brasileiro. O senador Asir Gurgax divulgou nota considerando injusta a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que o condenou por crime contra o sistema financeiro. A ação é relacionada a um empréstimo feito junto ao Banco da Amazônia para a renovação da frota de ônibus da empresa Eucatur. O senador vai recorrer ao plenário do STF. Ele afirma que o empréstimo foi feito há 15 anos e quitado em operação considerada regular. Além disso, o senador argumenta que não participava da administração da empresa. O Ministério do Trabalho reconheceu o lobby como profissão. Com o nome de profissional de relações institucionais e governamentais, o lobista foi incluído na classificação brasileira de ocupações. Mas a atividade ainda precisa ser regulamentada. O lobby é uma prática antiga e está presente no dia a dia do Congresso Nacional e de outros órgãos públicos. São grupos de interesse que tentam influenciar na aprovação ou na rejeição de leis ou ações administrativas para atender a demandas de um determinado setor. Há anos se discute a regulamentação dessa atividade, que foi incluída recentemente pelo Ministério do Trabalho no cadastro oficial de ocupações do país. Existem vários projetos em andamento aqui no Congresso Nacional para regulamentar a profissão de lobista. Um dos mais avançados aguarda a votação no plenário da Câmara dos Deputados para logo em seguida ser encaminhado ao Senado. A matéria dá ao lobista o direito de credenciamento e acompanhamento de reuniões públicas. Estabelece que reuniões com parlamentares e agentes do governo constem nas agendas oficiais e proíbe que pessoas condenadas por corrupção, tráfico de influência e improbidade sejam cadastradas como lobistas. A inclusão da atividade na lista de ocupações do Ministério do Trabalho não altera imediatamente o andamento dos projetos aqui no Congresso. Mas a medida foi apoiada por alguns senadores. Todo mundo que tem algum interesse faz lobby aqui em cima dos parlamentares. Mas é bom que essas coisas sejam feitas de forma transparência. Quem fez, que dia, que hora, para quem e qual o interesse. O que se faz nas democracias mais modernas, nas democracias mais avançadas, é justamente regulamentar, normatizar para que as relações possam serem feitas de forma transparente, abertas e sob o escrutínio da sociedade brasileira. Nos Estados Unidos é regulamentado a profissão de lobista. Aqui é meio que no submundo. Ele faz o lobby, aí circula propina, circula isso, circula aquilo. Então, quem vem os lobistas, a gente vai saber, aquilo ali é lobby dos banqueiros, aquilo ali é lobby dos trabalhadores, aquilo é lobby desse ou aquele, do sistema financeiro, enfim. Já o senador Roberto Requião é contra regulamentar a atividade. Se alguém coloque a sua opinião, não tem problema nenhum. O que eles querem é submeter. Você veja, financiamento privado de campanha. Então, o parlamentar não responde mais aos seus compromissos diante do eleitorado e ao programa do seu partido. Ele responde a quem financiou a sua campanha. E daí o lobista oficialmente vem cobrar o financiamento que deu. Isso é uma vergonha. A privatização da Eletrobras é uma das prioridades do governo para este ano. O tema é polêmico e deve render muito debate no Congresso Nacional. Aliás, falar em privatização por si só gera embate. Mas será que deixar empresas sob controle do poder público é bom ou ruim para o país? Embrapa, Infraero, Eletrobras, EBC, Conab. O que essas empresas tão diferentes possuem em comum? São todas controladas pelo governo federal. Essas e outras 144 estatais foram alvo de um estudo da Instituição Fiscal Independente do Senado, que mostrou que a grande maioria, 131, se mantém com recursos próprios. O que não significa que sempre gerem lucro ou que eventualmente não recebam recursos da União. Aí nesse grupo que estão as estatais federais mais importantes, né? Que não estavam naquele outro grupo, né? Que é a Eletrobras, a Petrobras, o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica, né? Essas, em geral, elas se autofinanciam, né? Se o Estado deveria ou não atuar nessa área é outro assunto. Já 18 delas dependem de dinheiro da União para funcionar. Em 2016, por exemplo, elas receberam 15,4 bilhões de reais do Tesouro Nacional, o que representa 0,24% do PIB. Um Estado que tem um crescimento muito baixo, que esteja patinando, que não consiga se desenvolver, provavelmente a atuação do Estado será ou terá que ser mais forte no sentido de alavancar esse processo de crescimento, de fazer a economia deslanchar. Se o país tem desigualdades muito grandes, que contém muitas injustiças, muita gente à margem da sociedade, da sociedade de consumo, na pobreza, na miséria, é óbvio que se impõe uma atuação mais efetiva do Estado. A Embrapa, que desenvolve tecnologia para a agropecuária, foi a que mais mobilizou recursos, 3,2 bilhões. Em segundo, veio a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com 3 bilhões. Ela faz a gestão de 50 hospitais vinculados a 35 universidades federais. Nesse grupo de 18 estatais dependentes, você tem, por exemplo, você tem a Embrapa, você tem hospitais, você tem uma empresa que administra todos os hospitais universitários, você tem seis empresas que fazem pesquisa, é necessário que se avalie regularmente o retorno que essas estatais dão para a sociedade. A Embrapa hoje é uma empresa, é uma dessas empresas de referência, uma das empresas modelo. Alguém pode dizer que a Embrapa é ineficiente? Eu tenho que ficar pesquisando o tempo todo, não importa que eu invista durante 10, 20, 30 anos para a cura do câncer ou da AIDS, e até hoje não tenha obtido um resultado definitivo, abrangente. Isso significa que eu devo interromper essas pesquisas ou que elas não são importantes? Para este professor de economia, as estatais devem atender aos interesses da sociedade e não apenas render lucros para a União. Há uma ideia um pouco generalizada, em função da propaganda que se faz, de que a empresa privada é sempre eficiente e de que a empresa estatal é sempre ineficiente. Isso não é uma regra. Agora, o que a gente não pode, não deve, e isso é criminoso, é deixar as empresas se degradarem, se aniquilarem, praticamente levá-las à liquidação antecipada, para justificar a privatização e, pior do que isso, para vendê-las a preço de banana. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto